Meus amigos e amigas, eu sou o Cláudio Silva e este é o canal Cruzeiro em Foco. Pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino pra ter acesso às nossas notificações. Deixe o seu like porque nos ajuda muito. Justificando a vocês a minha ausência aqui no pós-jogo entre Cruzeiro 2 e o RT0, porque nós tivemos uma queda de luz aqui na nossa região. E acabou que ficamos a noite de sábado sem luz, ficamos praticamente o domingo todo sem luz também. E quando tivemos a retomada da energia, eu tive que procurar o jogo do Cruzeiro pra poder assistir o jogo na íntegra, pra poder trazer um comentário dignamente plausível aqui em respeito a vocês, seguidores do Cruzeiro em Foco. Bastante satisfeito com a partida consistente que eu vi o Cruzeiro fazendo, tanto no primeiro quanto na segunda etapa, criando e dominando durante os 90 minutos, dominando o adversário. Sofremos muito poucas invertidas, tivemos apenas um chute a longa distância que o Fábio teve o trabalho apenas de colocar pra fora. Depois disso, não sofremos mais nenhuma finalização na direção da nossa meta. E isso fez com que o Cruzeiro, após marcar o seu primeiro gol na segunda etapa, tivesse uma tranquilidade a mais pra trabalhar a bola, com a cabeça um pouco mais fria, sem aquela pressão de querer fazer o gol a qualquer custo. E assim, naturalmente, o segundo gol saiu e o Cruzeiro acabou vencendo a partida pelo placar de 2x0. Tivemos dois tempos bem parecidos. O primeiro tempo o Cruzeiro dominou bastante, mas não conseguia chegar ao gol do adversário com o perigo necessário, com o perigo que nós esperávamos que chegasse, por causa principalmente da apagada atuação do atacante William Potker, que, aliás, vem destoando bastante ali no setor de ataque do time Celeste. Isso fez com que também o Rafael Sobbs não aparecesse bem pra partida. Acabou sendo substituído pelo Marcelo Moreno, que, aliás, quero chamar a atenção pra isso aqui. Marcelo Moreno se mostrando com muita vontade de jogar, um tanto diferente das atuações que fez na temporada passada. O esquema, ele beneficia muito o jogador com as características que Marcelo Moreno possui, faz com que o jogador seja mais participativo, recebe mais bolas com melhores condições de finalização, que, aliás, recebeu uma bola na entrada da grande área, deu uma bomba que explodiu no peito do goleiro. O jogador bem ativo, bem pra cima, trabalhou muito bem também jogando de costas, distribuindo a bola com rapidez, com velocidade, fazendo com que os jogadores do Cruzeiro criassem oportunidades de gol. O volante Adriano, que clamávamos por mais uma oportunidade desse garoto, no primeiro tempo, errou alguns passes, mas acabou se encontrando dentro da partida. A dinâmica de jogo do Cruzeiro hoje é um tanto diferente, acaba criando um pouco de dificuldade aos jogadores que estavam trabalhando com a ideologia passada, principalmente com o técnico Luiz Felipe Escolar, e o Adriano era um intocável naquele time, mas vem mostrando que tem sim condição de jogar nesse novo estilo de jogo da equipe Celeste, e no segundo tempo fez lá uma boa partida. Assim como também o meio atacante Claudinho, gostei muito do Claudinho, dando muita dinâmica ao meio campo do Cruzeiro, procurando os jogadores abertos, com passes rápidos, com dribles desconcertantes, gosto do Claudinho. Eu sempre primei por uma oportunidade pra esse jogador, e agora está tendo essas oportunidades. Gostei também do choque de realidade que o Marcinho tomou, porque estava muito apagado nas partidas do Cruzeiro, ficou no banco de reservas, entrou na partida aceso, recebeu uma bola, fez um belo drible na entrada da área, bateu com o pé esquerdo no ângulo do goleiro, sem chance, dando números finais à partida de sábado à noite. Cruzeiro 2, o RT 0, grande partida de toda a equipe, de todos os jogadores, correndo muito, transpirando muito, sendo incisivo o tempo inteiro. Dinâmica de jogo muitíssimo interessante, fazendo a gente entender que quando fizer o primeiro gol, o Cruzeiro não vai acuar, o Cruzeiro vai manter o ritmo de jogo. Isso é Cruzeiro, a história toda foi assim, sempre jogando em busca do gol adversário, e nada de esperar atrás da linha do meio campo. Jogadores correndo até se esgotarem. A dinâmica de jogo do Cruzeiro, a nova dinâmica de jogo do Cruzeiro, ela é muito interessante, e eu acredito que fará muito bem a esse time ainda. E com certeza, consequentemente, irão se encontrar nas partidas de maior porte, e darão sequência a esse trabalho, que é plausível, principalmente aos olhos do torcedor cruzeirense. As mexidas do técnico Felipe Conceição foram interessantes, manteve o time incisivo, jogando para frente, deu amostras também, de que não tem preferência de jogador. Eu acredito que o atacante William Potker, dificilmente entrará como titular, na próxima partida, que dessa feita, na quarta-feira, pela Copa do Brasil. Não acredito na manutenção do William Potker no time titular. Uma vez que Felipe Augusto volta de suspensão, eu acredito que, pela grande partida que Ayrton fez, será mantido na equipe. Então, a trinca de ataque do Cruzeiro, provavelmente, será Ayrton, Felipe Augusto, e Rafael Sobs. Porque não vejo o técnico Felipe Conceição, trabalhar com esse tipo de preferência. Jogador que não atua bem, ele saca mesmo do time, principalmente nesse momento, em que nós estamos trabalhando, na montagem do time cruzeirense, para que a gente possa ter uma temporada plausível, voltar com o Cruzeiro para a primeira divisão. Então, eu gosto da maneira do técnico Felipe Conceição trabalhar. Não tem lá suas preferências, jogadores intocáveis. Eu acho que deve ser assim mesmo. O jogador não tem que ter cadeira cativa na equipe. Precisa simplesmente mostrar que ele consegue jogar, que ele consegue se adaptar àquele sistema, e fazer com que o bem da equipe seja evidenciado. Caso contrário, que vá para o banco de reservas, reconquistar o seu lugar no time, para que possa se considerar titular do time celeste. Para você que não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino para ter acesso às nossas notificações, deixe o seu like, porque nos ajuda muito. Eu sou o Cláudio Silva, e este é o Cruzeiro em Foco. E este é o Cruzeiro em Foco.